Hello ladies, a gente ama aqui, que fala o Maxi, bem-vindos novamente a Hades, aqui nós vamos continuar da onde a gente parou, a gente já fez 4 runs aqui, e nós vamos continuar, vamos ver quantas runs vocês acham que vai levar pra eu conseguir matar o Hades pra primeira vez, né, a ideia dessa série aqui. Mas antes, vocês estão vendo aqui que eu tô num ambiente novo, exatamente, isso aqui é o meu fundo novo, eu coloquei placas ali pra ver se melhora alguma coisa no áudio, talvez não melhore nada, mas eu achei que ficaria bom, deixa eu colocar ainda aqui na frente, mas se você quiser ver mais, vai lá no meu Instagram, que eu postei umas fotinhas, postei uns videozinhos, e talvez eu faça um vídeo aqui no canal, mostrando meu setup, quando parar de ter um monte de, sei lá, tem uma meia em cima da minha mesa, entendeu, quando parar de ficar zoado, eu faço um vídeo aqui. Vambora, vamos começar aqui, a gente, eu não lembro direito onde a gente parou, ah, a gente tem aqui a pluma cintilante, que a gente ganha velocidade de movimento e chance de esquiva, que é basicamente, o cara acerta, mas não acerta a gente. Eu não sei se eu uso ela no começo, e depois a gente troca, a gente teria que fazer as salas bem rápido pra gente fazer isso. Acho que vale a pena, vale a pena, a esquiva não provoca, assim, porque o dente de dar sorte, eu até poderia ficar usando ele pra upar o nível dele, mas é bom no final, né, pra gente poder ter uma vida a mais. Então vamos ficar com a pluma, por enquanto, que é o que a gente tem, e a gente vai avançar aqui, tentar fugir mais uma vez, né. Vamos lá, vocês falaram pra eu dar mais atenção aos diálogos, eu vou dar mais atenção aos diálogos, sendo que eu acabei de pular o diálogo do Skelly, mas, do Sr. Caveira ali, mas, pô, calma, calma, respira. Ah lá, preciso lhe dizer uma coisa, pequeno rei dos meus parentes, guardamos um dos nossos maiores presentes, para ver se você era digno, e você é, minha ajuda é sua, portanto, me chame se precisar de algo, especialmente para esmagar seus inimigos em pedaços. Ok, ajuda de Poseidon, ah, que da hora, eu tô ganhando chamado. O que acontece? Você tem quatro habilidades especiais, que é ataque básico, ataque especial, corrida, que é o dash, né, o dashzinho, e nós temos agora o chamado, que é um especial que vai carregando, e você ativa, e você dá um ataque especial, por exemplo, isso aqui dá 350 por dano de colisão, por 7.2 segundos, quando a barra estiver cheia. Então tá bom, vambora. Vamos lá, vamos avançar aqui, e vamos matar rápido isso aqui, para a gente ganhar, tá vendo, eu ganhei, finalizei rápido, a pena, ela me deu 1% de esquiva, então agora, a cada golpe que eu tomar, 1% ele esquiva automaticamente. Vamos lá, vamos avançar aqui, eu preciso ganhar, eu nem sei o que eu preciso ganhar, eu acho que eu preciso ganhar a chave, né, vamos focar em ganhar a chave, que a gente precisa liberar umas armas. Você vê que embaixo da pluma cintilante ali, ela vai mostrando uma barrinha de tempo, que ela vai me mostrando quanto tempo falta para eu conseguir ganhar o bônus da pena. Então eu tenho que matar logo a sala, e cada sala tem um tempo diferente, e aí a gente, se consegue, ganha o bônus da pena, e assim por diante. Vamos lá, vamos avançar aqui. Para que lado a gente vai? A gente vai pegar, vamos pegar aqui, vamos pegar a Artemis, eu quero tentar pegar a coisa de crítico, uma boa, a parte crítica é legal. Mata logo esse aqui, ah meu Deus, socorro, mata logo esse aqui, pronto, próximo, cadê o próximo wave? Vem, deixa eu bater aqui para bater na, calma, destrói isso, pronto, maravilha, ganhamos mais 1% ali. O importante é matar rápido a sala, esse que é o esquema. Vamos lá, ataque especial épico eu tenho aqui, boa, floreio mortal, bora, vamos pegar. Ah, ataque especial épico, ele me dá mais dano de crítico e mais dano em geral. Ei, socorro! Ok, próximo. Uh, vai ter um negócio ali do caos, eu vi um portão do caos ali, não sei se já apareceu alguma vez, mas basicamente o portão do caos são maldições que elas te dão... É, elas te dão, ui, 263 de dano, que elas te dão alguma coisa ruim por algumas salas e depois elas te dão um bônus permanente. Só que assim, você toma 21 de dano ou uma parte da sua vida quando você entra ali, então não é tão bom assim. Mas vamos primeiro ver isso aqui. Ai, eu esqueci, gente, é que eu tô tão na... vai indo, vai indo, vai indo, eu não li ali, desculpa. Vamos falar com o caos aqui. Não reconhece-se aí, então em nome de Ares, posso perguntar quem está me invocando? Vamos ver. Os deuses do Olimpo foram moles, não concorda? Hum, bem, nós nos conhecemos? Oh, nós nos conhecemos de certa forma, eu conheço todo mundo aqui e ali, deseja sair desse lugar? Então, é meu desejo tornar sua jornada um pouco mais interessante. E se você encontrar os deuses do Olimpo algum dia, dê minhas saudações. Ok, eu dei spoiler, é o caos, tá? Ele não falou que é o caos, mas agora ele tá aparecendo aí, benção de caos. Então aqui, nos próximos, eu aumento o ataque especial, o que é legal, porque eu tô dando crítico, ter mais ataque especial seria interessante. Mas eu fico com 52% da velocidade de movimento abaixo nos próximos três encontros. Vamos pegar esse aqui, do ataque especial. Tem um ataque rápido, que... Mas esse aqui é quando eu atacar nas próximas três salas, eu não posso atacar. Não, eu não vou fazer isso, não. Mas aí o ataque rápido causa até 46% de dano. Esse aqui é o ataque especial, 52% de dano. Pô, tá vendo que eu fico lento? E eu tô lentão, assim, eu vou ficar três salas desse jeito, mas depois o meu especial vai dar mais dano. Vambora, vamos avançando. Cadê? Cadê vocês? Ok, hein? Ainda não tá funcionando, tá? Eu ainda não tô dando ataque especial, mais forte, mas... É... Vai, 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 mata. Mata rápido. Caraca, ter a velocidade reduzida é muito ruim. Pronto, bateu na parede. Mata. Ai, vou tomar dano. Droga. Pera, volta aqui. Ah, não! Eu não consegui pegar o negócio da pluma. Acabou o tempo, porque eu sou lento. Lento, lento, lento. Vamos pegar aqui alguma coisa da... Da... Ah, caraca, esqueci o nome da Atena. Vamos lá, mata esse bicho. Ai, eu odeio esse cara, velho. Ele fica dando olé em mim, é muito chato isso. Vem cá. Tem que matar ele logo. Tá vendo que a pena, ela vai mudando a velocidade conforme você vai chegando na sala. Vai, mata logo. Mata, mata. 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 Boa, ganhei a pena, ó. Mais 1%. Vamos lá, aceita aqui o negócio da Atena. Talvez o dash, hein? O dash da Atena seria legal a gente ter pés firmes. Uh, a gente já tá com a profecia, né? Tá vendo esse contratozinho, esse pergaminho que tem do lado do pé firme e da pele de bronze? Quer dizer que se eu for pegando essa habilidade pela primeira vez, eu vou ganhando bônus lá nas profecias. E quando eu pegar todas as habilidades, eu acabo ganhando alguma coisa. É, eu vou pegar o pele de bronze, que é épico, dá 10% de dano reduzido dos inimigos. Os condenados mais violentos do Tártaro estão aprisionados e separados até mesmo de outras almas que foram condenadas a esse lugar. Seus únicos visitantes, aqueles tolos o bastante de tentarem escapar. Uh, vamos falar com o carinha aqui. Eu acho que eu vou curar, hein? Tô com 28 só de vida. O que é isso aqui? Nas profundezas de Tártaro, habita o mais abominável das figuras sombrias, movendo-se sorrateiramente em busca da eternidade no submundo, cujo senhor e mestre dispensa qualquer simpatia para com os que tentam enganar a morte. Uh, vamos falar com o cara aqui. Eu não sei se eu me curo, eu tô com 28 só de vida. Eu não sei. Ah, eu posso presentear ele. Será que vale a pena? Acho que eu vou presentear ele. Vamos presentear ele pela primeira vez aqui. Espera um pouco, Alteza. Eu não posso aceitar algo assim. Não sei retribuir com alguma coisa. Aí ele me deu um keepsake, o grilhão despedaçado. Tá, vamos conversar com ele. Sabe, Príncipe Z, eu não esperava encontrar você de novo. Não aposto todo esse tempo. Algo errado na casa ou o quê? Não tive muita companhia ultimamente, só isso. Ah, sempre tem algum problema lá em casa, senhora. Imaginei que não faria mal verificar como andam as coisas no Tártaro um pouco mais frequentemente. Bem, eu sou grato por isso. Eu e a velha pedra aqui também. Bem, estou acostumado a fazer alongamento sozinhos para receber visitantes de vez em quando. Me faria bem. Receber visitantes me faria bem de vez em quando. Eu posso me curar ou eu posso pegar dinheiro? Eu acho que eu vou pegar dinheiro. A ganância, né? A ganância é fogo. Vou pegar dinheiro aqui que eu ganho um... Eu ganho mais de 150... Fico com mais de 150 para ganhar um item. Caso venha a loja do Caronte, que custa 150, né? Vamos lá. Matar esses caras. Meu Deus do céu! Tentar não tomar dano dessas caveiras. Ok. Calma. Pronto. Boa. Deixa eu pegar o pomo aqui. Opa! A bênção de caos lá se transformou. O que a gente pode pegar aqui? Um ataque especial vai dar mais dano. É isso que eu quero. Então agora eu estou dando mais dano no ataque especial, tá ligado? Uh, tem um negócio aqui. Ganhei... Eu vou querer fazer. Vou querer fazer porque a gente precisa juntar esses tesouros aqui. Vamos lá, rapidão. Aparece logo aí. Ó, boa. Tem que matar rápido. Tem que matar rápido. Ai, meu Deus, socorro. Mata. Caraca, eu estou dando dano pra caramba com especial. 300 e pouco quando atinge o crítico. Ah, mas vai... Assim não vai dar. Aí, pronto. 38 de 50. Tá ótimo. Tá bom. 38 de 50 foi bom. Vou pegar isso aqui. Vamos para o próximo. É, eu preciso de chave pra liberar o próximo nível da... Do espelho. Vamos lá. Olha isso. Estou dando um dano fortíssimo. 100 e pouco. Quando eu... Sem dar o crítico, eu estou dando 100 e pouco. É muito dano. Ai, caraca. Não, 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 não. O que é isso? Ai, 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 ai. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí que tá zoado. Ai, 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 ai. Caraca, eu não vou morrer. Tudo bem, eu tenho uma vida, pelo menos. Mas eu não quero morrer, pô. Vou tentar se curar logo isso aqui. Ai, droga. Tem uma sala que eu pego duas bênçãos, mas ela vai ser difícil e com oito de vida. Na verdade, eu vou ter um pouco mais de oito. Acho que eu vou ter doze de vida. É, vai ser difícil, hein. Eu não vou poder tomar dano nenhum. Ou eu vou pra loja. Eu vou pro lugar mais difícil. É isso. Tem que tentar ir bem. Vamos lá. Se posicionar aqui, eu tô com onze de vida, né? Vambora. Quem que eu vou pegar primeiro? Pensar aqui. Acho que eu vou pegar primeiro o Artemis. Ah, Artemis, né? Causará crítico no inimigo marcado próximo. Acho que eu vou pegar isso e vou tentar pegar o ataque da Athena, que reflete. Vamos ver se a gente consegue. Vai, Athena, me ajuda. Não vai me matar, não, hein. Ok. Ai, meu Deus do céu, socorro. Ok. Matar logo esses caras. Mano, tem muita gente. Não, eu vou morrer. Eu vou morrer um de vida. Caraca, eu tô com um de vida. Ok. Não, sai. Ok. Socorro. Vai pra lá. Sai, tira, tira a proteção. Tira a proteção de Atenas. Isso, mata esse aqui. Calma, vai com calma. Tenta não morrer. O importante é não morrer. Boa. Uh, um de vida, maluco. Ai, conflito entre os membros da família é inevitável, Zagril. Tudo o que podemos fazer é aprender e crescer com isso. Ataque, ou tem o arranque também, hein. O arranque ou o ataque? Arranque ou o ataque? Eu acho que eu vou pegar o arranque e aí ele me defende quando eu tô dando o dash, né. O arranque é o dash, pra quem não sabe. Eu vou pegar mais vida. Tô com quatro de vida. Eu não posso morrer, cara. Vamos lá. Joga consciente. Tentar não morrer. Vamos lá. Assim, eu tô dando dano forte pra caramba também, né. Agora eu tô dando esse negócio aqui, ó. Que aumenta a chance de crítico no cara. Mata. Vai, próximo. O que vai vir aqui? Putz, essas caveiras vão vir atrás de mim. Ô, droga. Ô, droga. Ok, calma. Calma. Não tomei dano. Ainda não tomei dano. Bom. Pronto, ganhei um coração de centauro. Agora a gente vem pra loja. Vou tentar me curar. Vamos ver se rola, né. Vamos tentar. Vamos ver o que a gente pega. Uh, ó. Pegar o negócio da Afrodite seria interessante a gente pegar o ataque da Afrodite, que é o ataque que mais dá bônus de dano. E nós temos comida. Eu não posso comprar o martelo e a comida, senão eu compraria. Vamos comprar comida pra curar um pouco e vamos pegar a Afrodite mesmo. Ataque de fraqueza. 50% ou mais de dano de ataque. Boa. E aí, Caronte? Ah! Um bom dia pra você também, amigão. Agora que tal darmos uma olhada no seu estoque? Já, já, já comprei, cara. Vambora. Tem alguma coisa? Uma urna aqui? Não, não tem nenhuma urna com dinheiro. Tem que destruir essas urnas aqui pra pegar o dinheirinho. Às vezes ela fica brilhando, mostra lá. Vamos lá, vamos matar. Vamos matar esse chefão aqui. Vamos lá, rapidão. Tudo bem? Ouça, Misagril. Sua mãe se foi há muito tempo. Você nunca sairá daqui. E mesmo que saia, que esperança você teria de encontrar ela no mundo lá fora? Eu tenho esperança suficiente. Não que isso seja mais da sua conta. Sua família está aqui. Assim como suas responsabilidades. Você está fugindo de si mesmo. Mas, eu acho que posso te atrasar um pouco. Vambora, então. Vamos ver se eu uso a benção do Poseidon pra vocês verem nela. Ó, tá carregando ali. Tá vendo? Quanto eu vou dando dano nela, eu vou carregando aquela barrinha amarela lá embaixo. Ai, 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 ai. Isso, devolve nela. Devolve, devolve, devolve. Isso, joga nela. Boa. Deixa eu jogar isso aqui nela. Ok. Calma. Matar esses caras antes aqui. Acho que se eu mato eles, eu não sei se aumenta a minha chance. Ok. Pronto. Vamos cá. Não, tá imune. Ó lá, vou usar uma vez só pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Tipo, é um negocinho. Se a barra inteira estiver cheia, você consegue ir muito bem. E fazer sete segundos, tipo, batendo desse jeito no negócio. Dano 350 cada vez, você encosta no inimigo. Mas como era uma barrinha pequenininha, é pouca coisa. Boa, 50. Vamos avançando, vai. Ai, tamo indo bem. Tamo indo bem. Eu tô vivo. Essa parte é boa. Se eu quiser, por exemplo, eu posso tirar a pluma. É que eu não vou tirar ainda a pluma, que eu tô indo bem. Mas deixa eu ver. Ó, tem um novo aqui, ó, que eu poderia usar. Seu ataque especial e tiro causam 40% mais de dano quando não estiverem sendo potencializados por uma bênção. Esse é ótimo pra gente começar a run, né? A run começando assim, a gente dá mais dano quando a gente não tem nenhuma bênção naquele quesito. Eu não vou trocar. Eu posso trocar, mas eu vou manter a minha. Quanto é que eu tô dando de 7% de esquiva? Vamos tentar chegar a uns 10%, 15%. Aí a gente troca. Se a gente tem alguma coisa pra comprar, eu poderia me curar, mas não precisa. Eu não quero mais nada aqui. Vambora, vamos pra próxima fase. Vambora. Subindo. Ok? Vocês me perguntaram se eu ia fazer live desse jogo. Eu tenho muita vontade de fazer live desse jogo, cara. Esse jogo é bem legal. Eu não sei. Vocês assistindo, eu tenho que entender o que que tá acontecendo pra falar... Ah, tá, eu tô entendendo. O jogo não é só, tipo, nossa, que legal assistir. Não, você tem que entender o que tá acontecendo, entendeu? Os inimigos que tão rolando. Por que que é... Por que que é difícil? Por que que é fácil? Então você precisa ir entendendo isso. E isso vem com experiência, não tem jeito. Você tem que... Meio que... Eu adoro assistir a galera fazendo live desse jogo, por exemplo. Mas, você tem que entender o que tá acontecendo. Vamos lá, vai. É. Mata. Mata. Mata, filho da mãe. Aê, pô. Vem mais um da Afrodite aqui. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Você se encontrou com uma gueira. A fúria, não foi? Ó, eu sei uma coisa ou outra sobre essa aí. Infelizmente, nós, olimpianos, não nos intrometemos mais com aqueles que resistem. Residem no submundo. Você é a única exceção. Ok. Tiro da paixão. Doce, desistência. Inimigos sobre efeito de fraqueza também são mais suscetíveis a dano. Ó, isso é legal, hein? Porque eu tô dando ataque toda hora e eles ficam com fraqueza. É... E aí eu dou mais dano neles. Se os efeitos de fraqueza duram mais. Não, eu vou pegar esse aqui que dá mais dano. Assim a gente vai batendo no cara e vai dando mais dano. Ah... Eu podia pegar a garrafinha, mas eu já tenho duas. Eu vou pegar a chave. Coceira nariz, mano. Ô, pelo amor de Deus. Pronto. Entrou algum pelo de gato aqui no meu nariz. Ô, tem as pedras. Eu não vi. Vem. Mata isso aqui. Boa. Desvia. Mata. Essa sala é meio dificilinha, viu? Pelo menos eu lembro mais ou menos... Não, não é. Não é a mesma. Pronto. Matou. Próximo. Ok. Desvia. Parte boa. Eu gosto muito da reflexão por causa disso. Você pode jogar tudo nos caras ali, ó. E aí? Matou. Finalizado dentro da pena. Ó, a pena ganhou mais 1%. Mais a chave. O que eu posso pegar aqui? A loja. Uh, mais um portão do caos. Ô, isso é legal, hein? Se a gente aumentar mais alguma coisa com dano, alguma coisa, é legal. Vamos ver o que ele vai me dar aqui. Vamos ver. Fala aí, beleza? Em nome de Ares. Eclipse cáustico. É, gema... Ó, depois a bomba infernal. Toda vez que eu mato o inimigo, eles jogam uma bomba infernal em mim. Por 4 encontros, depois eu ganho mais gemas e... É... O escuridão lá. É... E a gema de escuridão. É, mas eu não quero isso aqui. O ataque é legal. Ou atacar os inimigos pelas costas. 68%. Mas sempre que eu não posso atacar... Caraca, por 4 encontros. Eu poderia só usar o ataque especial e tiro. Ataque pelas costas é interessante até, né? Porque às vezes a gente acaba batendo pelas costas do jeito que eu jogo. É porque o ataque não é ataque rápido. Eu não tô sempre parado batendo. O ataque é parado batendo, entendeu? Então eu vou pegar o emboscada. Tem 4 salas e eu não posso usar o ataque, senão eu tomo 5 de dano. Ou seja, eu vou me matar. A ideia é essa. Meu Deus, a gente ainda vai pegar a Barge of Death. A Barca da Morte aqui. The Barge of Death. Vamos lá, a gente só pode atirar ataque especial. Ok? Apesar que, né? O meu ataque especial tá dando tanto dano que acho que eu podia só usar o ataque especial mesmo. Boa, vamos lá. Mata esse azulzinho, que esse azulzinho ele dá invencibilidade pros caras. Vamos lá, eu não posso usar. Vai. Isso. Boa, garoto. E assim... Eu achei que ia ser mais difícil, eu falo a verdade, viu? Mas pelo visto... Tá super fácil, mano. Aê, boa. Consegui. Caraca, não tomei nem dano, velho. Muito bom. Vou pegar um da Atena aqui, vamos lá. Caraca, gente, começou a chover aqui, tá um barulhão. Vamos ver. O meu tiro reflete. Desafio à morte e torne imune por mais tempo. Ah, quando eu morro e volto à vida, né? E aí recarrega o meu uso pra um. Mas eu não perdi, então não vale a pena. Vou pegar o escudo sagrado. Após você sofrer dano, cause dano inimigos em sua volta e brevemente reflete. É, tá bom. Vamos lá. Não é tão bom esse, mas eu vou pegar por causa do pergaminho também. Pra gente ir juntando as habilidades. Eu tenho que ir escolhendo as habilidades do pergaminho ali pra completar a profecia. Vamos lá. Essa aqui é só... Faltam três salas ainda que eu não posso atacar. Caraca, eu espero não enfrentar o chefão, tá ligado? Do level, sem poder atacar. Ô, campeão, vem cá. Boa. Olha, tá queimando na lava. Morto por magma. Morre. 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 Ô, fuck. Vocês podem morrer, por favor? Joga esse aqui nele. Tá quase morto esse cara aqui, ó. Boa. Devolve lá nele. Devolve lá nela. Boa, garoto. Muito bom. Ganhamos aqui. O que eu posso pegar? Eu posso... Uh! Ó, chave é legal, mas eu acho que eu vou pegar a Eurydice. Aqui é... Eu sei que é a Eurydice que eu já sei essa exclamação que significa. Você vai lá trocar uma ideia com a Eurydice. E ela pode dar upgrade nas raridades de dois booms. Ou aumentar o nível de cada um, de quatro deles. Você deve ser o filho de Hades. Como você está, vossa majestade real? Prazer em conhecê-lo. Eu sou o Eurydice, tá vendo? O que uma pessoa tão importante quanto você faz em um lugar como esse? E aí? Sem formalidades, eu sou o Zagril. Só cuidando de alguns assuntos oficiais. Logo após a ameaçadora Hydra esquelética. Não quero ser rude, mas estou um pouco com pressa. Bem, você deve estar muito ocupado, fofo. Já deixo ir. Já te deixo ir. Mas tem uma regra na minha casa. E ela é... Ninguém sai daqui de mãos vazias, entendeu? Então pegue o que quiser por conta da casa. Aí tem o deleite de ambróisa, mingau de romã e néctar refrescante. Eu não consigo falar mais. Néctar refrescante. O néctar refrescante, nas próximas três bênçãos que eu encontrar, tem raridade melhorada. Isso é muito bom. Mas, eu gosto mais desses dois aqui. Que esse é... Ele sobe o nível... Então aqui, por exemplo, no nível 2 do floreio mortal, ele vai pegar três, quatro daqui, desses aqui, aleatório, e aumentar um nível. Pode ser que pegue o floreio mortal levando pra nível 3. E tem o deleite da ambróisa aqui, que aumenta uma duas bênçãos aleatórias pra próxima raridade. Que é legal também. Eu vou pegar o deleite da ambróisa, acho. Não. Vou pegar o mingau de romã. Vamos lá. Faz assim. Aí você vai ver ali, ó. Aumentou aqui pra três, pra dois. Esse aqui pra dois. E... Talvez, acho que aumentou esse aqui pra dois também. Não sei. Qual que foi o outro? Um, dois, três. Agora o outro só pode ser esse. Que é a emboscada mutilada, que eu ainda não posso utilizar. Vamos ver. Bora. Tchau, tchau. Eu lhe disse. Vai com paz. Vai em paz. Demorou. Vamos pra loja agora. Eu tenho dinheiro pra comprar alguma coisa? Não tenho. Não posso comprar. Vou comprar a chave. Fazer o quê? Eu podia ter comprado a romã, mas a chave, no momento, eu tô precisando mais lá pra casa. Então eu vou... Deixa eu quebrar esses potes aqui. Primeiro porque é legal o sonzinho deles. Segundo porque pode ter dinheiro alguns deles. Vambora. Nós estamos indo pra hydra agora. Eu não posso atacar ainda. Essa que é a parte complicada. Eu só vou poder usar o ataque especial e tiro. Mas tudo bem. A gente consegue. Tá dando ataque bem forte. Vai. E aí, hydra? Beleza? Caraca, tá dando trovão aqui. Não sei se vocês estão escutando. Vai, hydra. Boa. Vai, atira. Boa. Vai. Opa. Tranquilo, né? Essa primeira parte é facinho. Agora, vem. Vem, cabeça de hydra. Vem pra cima. Isso. Pronto. Matei um. Vocês já imaginaram? Se eu tenho aquele que a gente pegou na primeira run lá, que eu... A run passada, sei lá qual que era. Que a gente podia... É... Como fala? A gente podia dar dois ataques, mas não empurrava o inimigo. Imagina, você bate e mata o negócio. Eu ia dar muito dano. Vai. O que você vai fazer? Vem cá. Pronto. Vai. 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 Vamos. Ok. Tô usando o ataque dele contra ele mesmo. Vem. 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 Próximo. Ataca. Aê. Boa. Vai. Elimina. Vou usar o Poseidon depois contra ele. No final ali. Vocês vão ver que da hora que é. Ok. Aliás, vou usar o Poseidon agora. Aí, ó. A gente bate nas cabeças de hydra. Droga. Já acabou. Meu Deus. Calma. Matar aquela ali agora. Boa. Mata essa aqui agora. Tá meio difícil porque eu não posso atacar. Então, realmente tá um pouco chato atacar a hydra. Principalmente de longe, assim, ó. Como é que eu faço pra chegar ali? Se eu não tenho como atacar ela? Mata. Boa. 441 de dano. Meu Deus. Meu Deus. Vai. Mata logo esse bicho. Isso ocorre. 1, 2, 3. Agora bate. 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 Ataca. Boa. Matei. Matei. Ai, socorro. Não matei não. Tomei dano. Vai, usa. Aê, boa. Usei o negócio de Poseidon ali. Boa. O deslize de Poseidon. Vambora. Uf. Não tem mais cabeças nenhuma. Ganhou mais 100. Caraca, tô com bastante gema da escuridão agora. Vambora. Segurar aqui. Eu ainda não vou trocar. Vou manter. Mais 9 encontros eu subo de nível. Essa pena. E depois a gente provavelmente vai usar isso aqui no final, hein? Acho que é só no finalzinho que precisa. Vamos lá. Vou curar. Que eu acho que é importante ter a vida no máximo. E... Bora. Vamos avançar. Ok. Chegamos aos campos de Elysium. Quebrar os potes aqui. Tentando achar um pote de... Um pote pra mostrar pra vocês aqui. Um pote de ouro pra mostrar que cai dinheirinho, mas não aparece. Não sei se eu fiz o upgrade ainda dele, na verdade. Nós temos aqui Hermes ou Atenas. Atenas, o que a gente poderia pegar em Atenas? A gente pode pegar o tiro. Mas eu acho que Hermes seria interessante a gente tentar pegar alguma coisa que aumenta a velocidade do ataque especial. Já que eu tô dando tanto dano de ataque especial, seria uma coisa boa pra nós. Vamos ver se a gente pega aqui alguma coisa. Puta, eu odeio esses bichinhos, velho. Aqui vem... Porque eles chegam perto e explodem... E acabam me dando dano. Porque eles explodem, tá ligado? É muito chato isso. Calma. Mas, tudo bem. Vamos lá. Mata logo isso aqui. Aí, tá vendo? Tô tomando dano por existir. Ok. Mata. Mata. Boa. Consegui a pena cintilante? Consegui. Hermes, eu vou presentear ele. O Hermes, eu já presenteei, né? O que eu tô usando a pena cintilante é do Hermes. É, então vamos só aceitar aqui. O que tá acontecendo, priminho? Posso chamar de priminho? Tem alguma... Algo pra que falar suas batalhas até a morte terminar aí muito mais rápido. Hum, vamos ver. Você causa dano baseado na sua velocidade de movimento extra. Dano extra de velocidade. Eu não tenho velocidade, né? Mas tudo bem. Cada vez que você entrar numa câmara, ganha algumas moedas. Esse é legal, hein? O corre temporário. Eu vou ganhando bastante moeda conforme eu vou avançando. Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Acho que eu vou pegar esse aqui. Vou ganhando moedinha. Vou ganhando coisa. E agora eu quero pegar com certeza esse martelo aqui. Esse martelo a gente pode fazer uma atualização legal ali que eu falei pra vocês. Que a gente tem um ataque especial que ataca duas vezes no chão. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos lá. Atira sim. Vem cá, o arqueiro. Volta aqui. Já morreu ali pro arco. Boa. Próximo. Quem que é esse aqui? Ah, outro arqueiro. Vem cá. Olha, meu crítico tá muito bom, cara. Meu ataque crítico tá da hora. Ok, calma. Tá vendo? Eu estaria atacando pelas costas se fosse assim. Calma, mata. Ok, mata. Boa, matou. Ih, acabou. Acabou a perna cintilante. Ainda me deu 1% de esquiva aqui. Vamos lá. Ataque é substituto por um grande corte e 90 base de dano. Ah, não. Obrigado. Ataque especial. Atinge uma área maior e causa 20% de dano. É ok. É melhor. É melhor que nada. Vamos fazer a super nova aqui. Agora ele bate e tem um ataque de maior alcance. Ih, acabou aqui. Cadê? Seu ataque especial. Cadê aquele que... Ah, aqui. Seu ataque especial causa 52% de dano. E qual que era o outro que eu tava querendo? Aqui. Você causa 68% de dano ao atacar inimigo pelas costas. Agora a gente tem essa emboscada mutilada aqui. O que eu posso fazer? Vou pegar dinheiro em vez de ir pra loja porque eu não tenho tanto... Eu não tenho tanto dinheiro pra comprar na loja. Não adianta nada. Vamos lá agora. Agora eu posso atacar de novo. Ok. Mata logo esse cara. Boa. O esquema é da ataque crítico, maluco. Vai, mata. Ah, não. Não, não, não. Não tá regenerando, não. Ah, regenerou. Eu nem vi que ele tinha morrido, pô. Morre. Mata. Aí, 411. Boa. Matou? Não matou ainda. É, eu não vou conseguir apenas cintilante nesse aqui não, hein. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Mata. Boa. Ah, não. Apera cintilante. Não vai dar. Não. Aí, matou. Consegui. Yes. Boa, 1%. Vem dinheiro. Não tem mais o baúzinho que podia me curar, me dar recurso. Nada. Vamos nesse aqui. Atenas e Artemis. Eu acho que vai ser legal esse aqui. Vai ser difícil, mas vai ser legal. Vambora. Ok. Eu prefiro, acho que, pegar a Atenas primeiro. Ele vai me dar o tiro, provavelmente, né. Seu ataque pode refletir. Eu poderia trocar e vir pro ataque. Mas acho que não, hein. Acho que eu tô com bastante coisa. Que agora, quando eu deixo o pessoal com o ataque da Afrodite, ele também toma mais dano. Então, é melhor deixar assim. Vamos pegar o do Expostos. Tomar mais dano pelas costas. Já que eu tenho aquele bônus de ataque pelas costas, acho que vai ser uma boa combinação. Vamos ver. Uma coisa legal, pessoal, é que esse jogo nunca é igual. Toda vez é diferente quando você joga, cara. Toda vez é uma run meio que diferentona. Vai, mata. Oh, fuck. Oh, shit. Caraca, mano. Para de me matar assim. Caraca, vocês estão de brincadeira que eu vou morrer aqui. Sai. Morre, filho da mãe. Morre, filho da mãe. Morre. Pronto. Pronto. Uf. Não tô dando muita esquiva, hein. Preciso de mais esquiva, caraca. Tô tomando muito dano. Ataque. Ele substitui. Não quero. Eu acho que eu vou querer o tiro certeiro. Pode ser. Tiro certeiro é bom. Ok. Pode dar mais uns críticos e tal. E eu vou tentar ir para o Hermes. Ou eu vou tentar ir para o Artemis. Acho que para o Hermes, que ali o Artemis é uma sala mais difícil. Eu tô com medo de morrer. Vamos ir para o Hermes aqui. É uma sala um pouco mais fácil. Ok, calma. Mata. Mata. Boa. Socorro. Vai estar regenerando. Tá regenerando. Morreu. 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 Boa. Boa. Caraca, esse escudo é chato pra caramba. Pronto. Morreu. Nossa, tem mais. Ok. Atira. Vamos lá. Mata. Vai. Mata. Elimina. Acabou? Não. Falta mais. Falta mais. Nossa senhora. Quantos. Meu Deus do céu. Tem esses negócios aqui. Ok. Morre. O pluma cintilante já foi, né? Eu tô perdendo muito tempo pra matar esses caras aqui. Vai. Aí. Boa. Uf. Finalmente. Vamos ver. O que tem aqui, Hermes? Uh. Após receber um arranque. Não gosto da recuperação rápida. Dano extra velocidade. O tiro acelerado é até que interessante, hein? Só segurar o tiro, ele atira as três vezes, tipo assim, ó. Até que é bom. Até que é bom. Até que é bom. Mais dinheiro? Não. Vou pegar um Roman. Tô com 400 moedas. Vamos pegar a Roman. Vamos lá. Ok. Beleza. E matou. Próximo. Você. Vai. Morre. Próximo. Ok. Mata. Não. Vai regenerar. Vai regenerar. Pronto. Morreu. Matou. Pena cintilante. Boa. Ganhei mais um. Mas tô quase morto, velho. Tô quase morto. Vamos ver o que eu vou pegar aqui. Acho que eu vou pegar esse aqui. O Brio ofuscante. Ofuscante que dá de 1 para nível 2. Geralmente é mais... É melhor. Caraca, mano. Eu preciso de algum lugar pra me curar, velho. O cara... O bicho não me dá nada. Ok. Calma. Vou jogar bem defensivo. Ok. Mata. Pronto. Ó, aqui vai ter um negócio pra me curar, hein. É só eu não morrer. Meu Deus do céu. Ah, vamos dar um socorro. Ok. Não! Tomei o dano. Filho da mãe, velho. Caraca, mas eu tô quase morrendo, velho. Me deixa, velho. Ok, morre. Aqui. Matou. Mais um de esquiva. Quanto que eu tô de esquiva já? 16%. Caraca, vamos ver o que tem aqui. Ah, uma cura. É bom. A próxima bênção que você encontrou tem raridade melhorada. Armadilhas causam 500 de dano a inimigos. Não. Acho que esse aqui é a próxima raridade melhorada. Vamos pegar. Vamos ver o que a gente vai pegar. Será que eu pego mais esse martelo? Vou tentar pegar aquele que bate duas vezes no chão, mas não empurra. Eu acho que é bom, cara, isso aqui. Porque eu tô dando bastante dano crítico. Ah, mano. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Esses caras de escudinho, vocês estão de zoeira. Para, trovão! O Zeus tá bravo comigo aqui, gente. Ai, caraca. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer desse jeito. Sai de mim. Esse escudo chato, velho. O inimigo chato do caramba. Ok. Dá crítico logo nesse cara. Pronto. Vem. Isso. Boa. 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 Vai. Vai, vai, vai. Dá dano. Ah, mano. Para de me dar dano, filho da mãe. Que bicho chato. Meu Deus. Vai vir mais, né? Nossa, vai vir um monte. Esses caras de escudo. Eu vou morrer pra esses caras. Ok. Calma. Nossa, eu vou morrer mesmo. Uso o do Poseidon. Isso. Uso o do Poseidon pra dar dano neles. Maravilha. Eu não tenho mais agora. Faca. Vai. Dá mais um dano. Uso o Poseidon. Isso. Bate. Quebra. Eu socorro. Boa. Matou. Meu Deus do céu, cara. Eu tô quase morto. Estocada causa 200%. Ataque é igual a 5% do meu dinheiro atual. E ataque causa 200% de dano ao atacar inimigo pelas costas. Putz. É tudo ruim, velho. Isso aqui. Tudo ruim. Não sei, mano. Eu vou pegar esse ataque inimigo pelas costas, vai. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Ai, vamos vir aqui. Vamos tentar se curar na loja. Meu, eu tô ferrado aqui. Sério. Eu tô detonado. Vamos pegar o que é isso. Boa. O que você vai me dar? Me dá uma coisa boa, Atena. Vai. Uh, uma mistura de Poseidon com Atena. Vamos ver o que ele vai me dar. Nossa. Dois. Redução de dano de chefe, dano extra pelas costas, 35%. Caraca, realmente eu tenho que bater pelas costas. Esse é o esquema. É isso. Bater pelas costas. Vamos se curar. E vamos comprar isso aqui também. Boa. Eu acho que eu não vou conseguir ganhar desses caras. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo ganhar desses caras. Mas vai ser difícil, viu? Eu tenho que atacar pelas costas, pelo visto, né? Vocês já viram. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus. Quer uma revanche? A gente tá com uma build tão boa. Eu odeio isso. Então, o diabo retornou para nos afrontar de novo. Astério. Para de zonrar essa competição. É, para enfrentar nós dois, eu, Astério. Zonrar, você só fica reclamando que perdeu, apesar de eu estar em desvantagem. Silêncio, monstro. Eu ouvirei mais das mentiras deslavadas, meias verdades ou verdades questionáveis. Você, porém, logo conhecerá minha lança abençoada. Especificamente o som que ela faz quando penetra na parte exposta do seu corpo. Defenda-se! Vem. Vem, 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 vem. Boa. Ah, já tomei o dano do cara, velho. Você tá de brincadeira. Nem começou. Ok. Vem, bate pelas costas. Lembra que a gente tá com um negócio que dá mais dano pelas costas, velho. Vai, bate no Astério primeiro. Vem, ataca. Ataca agora aqui. Ah, a lança voltou e pegou nele! Você tá de brincadeira! Nossa, eu não vou conseguir, gente, eu acho. Ok, devolvi a lança nele. Vem, atira, atira, atira. Isso. Isso, tá atacando pelas costas ele ali, ó. Vem, 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 touro. Isso. Ok. Desviei. Vem. Bate nele. O Teseu. Ah, socorro! Ótimo, bateu. O touro vem em cima de mim, maluco. Refletido. Bate pelas costas, lembra? Uh, já cheguei na metade do Minotauro, hein? Vamos ver. Vai. Ok, bate. Ah, não! Deixa eu... Eu quero pegar o máximo do... Do Poseidon, calma. Vamos ver se eu consigo. Ah, por que que tá assim? What the fuck? Usa, usa o negócio do Poseidon. Vai. Bate. Mata, mata o Minotauro. Mata o Minotauro. Deixa eu matar o Minotauro. Isso. Boa. Sete segundos. Fuck. Ok. Não deu. Não. Socorro, eu vou morrer. Ah, socorro. Não. Reflete. Isso. Mata o Minotauro. Calma. Ataque pelas costas. Ataque pelas costas. Boa. Não. Filho da mãe. Caraca, velho. A build tava boa, mano. Mas faltou um pouquinho de concentração, mano. Ah, que saco. Ah, eu fui chifrado, é. Meu Deus. Calma, Zeus. Eu sei que eu perdi. Calma. Caraca, mas tá uma chuva absurda aqui, velho. Vamos lá. Olha o que eu encontrei lá fora, aquele senhor. Uma bela garrafa de vintage de Ambrosia. Tomada diretamente do Elísio. Ouvi dizer que esse negócio é muito bom, mas não consigo nem abri-lo. Nenhuma ideia de como fazer isso agora? A bebida dos deuses. Ouvi dizer que é boa, realmente. Mas apenas para indivíduos aos quais você é próximo. Talvez seja melhor ficar com ela até que seja perfeita para consumo. Alguém ficaria muito agradecido, tenho certeza. Ou poderia trocar por algo no mercado miserável ali atrás. Zeus. Calma. Ok, deixa eu presentear o Aquiles aqui. Eu não presenteei ainda, né? Vamos presentear para ganhar a bênção dele. A bênção, não. A lembrança. Isso é para mim. Você foi mais rápido, pois eu pretendia dar isso a você na próxima vez que nos encontrássemos. Por favor, aceite. Olha, ele me deu aqui a lembrança. Bracadeira do Mirmidão. Beleza. Vou falar com meu pai aqui. E aí, pai? Você disse que meus aposentos são uma bagunça, mas olha só essa escrivaninha, pai. O que aconteceu com o músico da corte, hã? Onde estão os pergaminhos da sentença dele? Preso no tártaro. Só porque ele parou de cantar quando você mandava? Minha mesa é muito mais organizada que você, garoto. Se você está tão preocupado com o nosso músico da corte, por que você mesmo não reduz a sentença dele? Já que eu ainda não tive a oportunidade de fazê-lo. Claro, farei com prazer. É só pedir para o empreiteiro da casa, já que você está tão ocupado. Ok. Deixa eu falar com o cara do contrato aqui. Tem aqui, vara de pesca. Apanha criaturas dos rios do submundo. É legal, eu vou gastar meu diamante nisso, porque é bacana a vara da pesca. Boa. E assim, o problema é que eu vou ganhar como a primeira habilidade no próximo run que eu fizer. Sentença do músico, né? Do músico da corte. Para! Ô, caramba. Sentença do músico da corte, para trazer o Orfeu para cá. Isso. Aí, ó. Aí vem o Orfeu, e a gente tem todo um arco de história depois do fim do jogo com o Orfeu. É muito legal. O que mais eu posso pegar aqui? Câmara adicional em Asphodel. Acho que eu vou pegar esse aqui. Boa. Vamos gastar as nossas gemas aqui. Agora não tenho mais nada. E... É só. Vamos falar com o Orfeu. Olá, Zagro. Eu ouvi dizer que você libertou do meu castigo eterno, e assim retornarei para servir o seu pai aqui. Obrigado. Orfeu, você está de volta. Olha, não fique do lado ruim do meu pai. Desse jeito, você ficará bem. Além disso, agora acho que ele está mais hesitado comigo. Ok. Eu lamento por você, meu amigo, mas se você veio me pedir uma música, acho que devo ser firme em minha resposta. Olha que abriu o salão que eu falei para vocês que ia abrir. Bacana. Muito bom. Um quadro comemorativo adorna uma das paredes pouco decoradas da área de descanso. Lembrando e reafirmando as conquistas daquele que melhor servem o Lorde Hades. Esse aqui é o... Esse aqui é o carinha lá que me matou lá, o da lança, que acabou de lutar contra mim. Agora eu posso trocar coisas aqui, por exemplo, eu posso trocar uma garrafa de Ambrosia por escuridão, e eu acho que eu vou fazer isso. Vou trocar. Porque eu já matei uma vez os caras lá da Ambrosia, né? Porque eu já matei uma vez os caras lá da Ambrosia, né? E eu posso fazer o que agora? Acho que mais nada, né? Eu queria a chave, mas eu não tenho gema. Tudo bem. Vamos ver aqui como presentear ela? Da Maggie? Pode ser, hein? Ok, o drink dela é mais fraco. Vou deixar você beber em paz, tá bom. Deixa eu dar um presente pra ela pra ganhar a lembrança dela. Brinco de caveira. Boa. E a ideia é você ir dando garrafinha pra todo mundo. Por exemplo, agora acabou, não tenho mais o que fazer. Deixa eu falar com a Dusa aqui. Ó, o príncipe em pessoa, você deseja falar comigo? Eu? Ó, nossa, nossa. Eu só queria dizer, o sagum parece maravilhoso. Novinha em folha, melhor. Eu espero que não tenha sido difícil de consertar. Eu, 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 eu tenho que limpar as vigas. Ela tem vergonha de mim, coitada. Falar com a Nyx. Acredito que o espelho no seu aposento tenha sido satisfatório, meu querido filho. Melhor do que eu poderia ter imaginado, Nyx. Você disse que ele poderia fazer algo mais depois que eu me acostumasse. Acho que estou pronto pra isso agora. Também creio que está, então será como desejas. Tá, eu tenho que, eu tenho que só gastar minhas coisas aqui. É, desafio da morte, vou pegar mais um. E o próximo é de mil. E eu vou pegar o sangue fervente. Que é o ataque especial. Dá mais dano quando tem tiro fincado nele. E aqui eu posso ganhar algumas coisas. Por exemplo, auxilie o empreiteiro da casa a libertar o Orfeu. Ganha 80 gemas, tá vendo? Você vai ganhando coisas aqui. Então, ganhei uma, só uma coisa. Por enquanto. O restante ainda não tá, não terminei as coisas aqui. Deixa eu agora gastar minhas 80 gemas lá no empreiteiro. Pronto, vamos vir aqui. Câmara de fonte em Elísio. Câmara... Fontes do submundo sagradas. Elas curam mais do que o normal. Poderia comprar esses dois, né? Esses dois aqui seriam interessantes. E esse aqui, urnas podem conter 10 de moeda. Não, eu vou comprar os dois de cima, que eu tenho 80. Vou comprar esse e o de cima. Pronto. Maravilha. Agora, vai ficando mais fácil com isso aqui, tá ligado? Porque agora, por exemplo, reforma do submundo. Cada tesouro infernal contém mais tesouro. Mas precisa de 150. Escrivaninha especial. Dá ao empreiteiro da casa uma folga e novos trabalhos. E assim por diante. A gente vai gastando os recursos pra ir liberando novas coisas. Deixa eu ver. O espelho eu preciso de 10 chaves, né? Eu tenho 4 no momento. Dá pra liberar alguma arma nova, eu acho. Vamos dar uma olhada. E aí, Skelly, beleza? Ó, o Skelly, ele não tem muita... A história dele, ele fala o que eu tenho que fazer pra mim. Eu taco isso aqui e dá mais dano na galera, tá ligado? Ó, dou 75 de dano quando o negócio tá enfincado nele. Quando o negócio deixa de estar enfincado, eu ganho menos. Eu dou menos dano, lógico. Ah, eu posso liberar a lança. Acho que eu vou liberar a lança, vai. Libera a lança pra gente fazer isso na próxima, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Com Zeus ou não, tá um barulheiro aqui com essa chuva, maluco. Tá chovendo pra caramba. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo do botão de like e me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? E, como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!